Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Galerinha, diante desse ano terrível do Flamengo, diante de mais um vexame do Flamengo, claro, mais um vexame do Flamengo, perdeu para o Santos. A equipe do Santos com nove desfalques brigando para não ser rebaixado e ganhou o Flamengo de 2x0. Mais um vexame para a conta do Flamengo. Porém, os adversários fazem a gente rir. Os adversários é quem ainda dá a nossa alegria. É o Vasco lá embaixo brigando para não ser rebaixado e o time do Botafogo brigando para entregar o título, infelizmente, para o Palmeiras. Mas vamos acompanhar aqui o desabafo dos botafoguenses. Mais uma vez, os botafoguenses estão na bronca com os jogadores e chorando também com a CBF. Vamos acompanhar aí, está muito maneiro esse vídeo. Todos os canais que vocês vão assistir, link abaixo na descrição como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. E por isso que eu estou aqui agora. E de frente a esse compromisso, eu não poderia simplesmente não fazer a live de hoje. A gente podia ter perdido para o Palmeiras, nada estranho seria. Mas as coisas acontecem com o requinte de uma crueldade que eu acho que a gente não merece. Se a gente torcedor de verdade, torcedor raiz, não torcedor que sustenta vagabundo, sustenta tiktoker, sustenta influência, sustenta um monte de torcedor profissional. A gente que viveu uma vida em devoção ao Botafogo. A gente poderia ter perdido o jogo. Mas isso tudo, para mim, só pode ser castigo. O papo que eu vou dar aqui... A internet é uma merda, a rede social é uma merda. Aí tem canais de cortes, canais de react, que certamente vão pegar esse... Porque a vergonha, a tristeza, a derrota é tão grande. É tão grande que eu poderia, nesse momento, me enfiar num quarto escuro e ficar lá até o fim desse campeonato. Mas isso não basta. O castigo tem que ser maior. Certamente em outras vidas. Eu mijei no pé da cruz. Eu fiz alguma coisa de muito ruim. Porque não... Não existe nada parecido com isso. Talvez um momento de reflexão do que é prioridade na nossa vida. Vai ter gente falando para vocês que a gente ainda é líder. Que o campeonato não acabou. Que a gente perdeu por causa da arbitragem. Que foi um lixo. Hoje a arbitragem foi um lixo. Foi um roubo. A expulsão do Adrielson. Mas ainda assim a gente tinha um pênalti com 3x1. E que o jogador do Palmeiras também deveria ter sido expulso se os critérios fossem seguidos. Mas não fode! Você que fica culpando a porra da arbitragem tem que se foder do jeito que se fodeu hoje. Porque metia 4x1 se tivesse competência e acabava com o jogo. E eu não estou falando do Tiquinho. Um dos principais jogadores do Botafogo. Eu não estou falando de um time que não foi montado para ser campeão. Que não foi planejado para ser campeão. E que tinha tudo para ser campeão. Mas que a diretoria olhou para a segunda janela e trouxe meia dúzia de jogadores de uma creche lá do Uruguai. Porque pouco interessa, pouco importa. E que se foda quem quer ser campeão. Você quer ser campeão? Foda-se! Esse é o pensamento dos gestores. John Texel está preocupado com o Lyon que está no rebaixamento. E é o principal time deles. Ou você acha que não? Porque se estivesse preocupado em ser campeão, tinha trazido dois ou três jogadores úteis na janela. Então eu não vou aqui dizer que, ah, fomos roubados. O Botafogo foi injustiçado, não. O Botafogo faz 3x0 no primeiro tempo. Contra um Palmeiras. Cara, desculpa. O time que é campeão, um time que quer ser campeão, faz 3x0 no primeiro tempo. Não aceita. que o jogo mude. Acabou o jogo. 3x0, acabou o jogo. Mas não. Mas o Botafogo permite uma virada absurda do Palmeiras. 4x3, tá? E o Botafogo simplesmente ainda é líder do campeonato. Sim, é líder. Mas o Botafogo entrega o campeonato para o Palmeiras, que vai vir forte agora. Sabe por quê? Porque eles têm técnico. O Botafogo não tem técnico. O Botafogo tem um boneco no meio do campo. Porque aos 35, era para ter fechado a porra da casinha. Mas não fechou. E o Botafogo toma virada. Agora esse elenco que falou que é brabo, que ligou para o John Textor, pedindo a demissão do Bruno Laje, tem que ter culhão, tá? Para mostrar que é capaz. Eu quero ver agora esse time mostrar que é bom. porque a torcida simplesmente parou. A torcida não acredita mais nesse time. Eles que provem o contrário. Vamos pegar um Vasco agora em São Januário com o Vasco vindo para cima da gente. E aí? Vai meter um, dois, três e vai deixar virar? Vai esperar a arbitragem dar alguma situação? Valeu, irmão. Obrigado. Vai esperar a arbitragem fazer o quê para a gente, tá? Hoje a torcida do Botafogo sai com uma vergonha imensa. Sinceramente, John Textor, realmente você poderia devolver o dinheiro da galera que veio. Porque foi uma vergonha. Uma vergonha. O Botafogo faz 3x0 e o time não segura. Galera, boa noite. Hoje a live do pós-jogo vai ser um pouco mais rápida porque eu vou para a coletiva, não do Botafogo, eu vou para a coletiva do Palmeiras. Porque eu só quero fazer uma pergunta para o Abel Ferreira. A pergunta que eu quero fazer para o técnico Abel Ferreira, apesar do Botafogo ter feito algo patético no segundo tempo, ter tomado essa virada, mas eu quero perguntar para eles como que está o sistema. Se o sistema é foda. Se realmente é a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Porque a expulsão do Adriel só foi vergonhosa. A expulsão do Adriel só não existe. Não existe. E é mais um jogo do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras ganha com jogador a mais. Vejam aí. quase todos os jogos do Palmeiras, essa equipe, tem sempre um jogador expulso no adversário. Sempre tem isso. Se não for na bola, tem que dar o jeito. Não estou exibindo o Botafogo de culpa. Não estou exibindo o Tiquinho que teve a chance de fazer 4x1. Ao invés de fazer uma partida de segurança, chuta no canto e perde o pênalti. Não estou colocando isso. Mas a expulsão, a expulsão do Adriel só foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Ninguém vai falar sobre nada disso. Vou falar do pênalti perdido para o Tiquinho. O que aconteceu aqui foi mais uma prova. Tiqui, não adianta reclamar. Você deve fazer isso jogo sem jogo não. Já era. Já era. Mas é bizarramente mais uma partida da equipe do Palmeiras com um jogador a mais. Isso é normal? Sério, é normal? Eu acho que não. Eu não acho normal. Acabou o campeonato? Não sei. Sendo bem franco. Hoje, assim, a gente consegue ir do céu ao ápice depois do primeiro tempo do Botafogo, que é algo fantástico. E no segundo tempo faltou perna. E perdemos o título? Não sei, cara. Não dá. Só falar futebol é muito louco. Flamengo perdeu para o Santos hoje. Ninguém esperava isso. Só sei que eu estou puto, irritado, chateado. Acho que todos os sentimentos possíveis eu estou. Todos os sentimentos. Eu tenho um sentimento que eu não esteja nesse momento. e eu tenho certeza que todos os botafoguenses estão. E com certeza tem os torcedores demais aqui e querem ver qual vai ser minha reação e tal. Minha reação é de qualquer torcedor que toma uma virada de 4x3 no segundo tempo. esses mesmos palmeirenses há muitos anos atrás tomaram de redundância há muitos anos e perderam para o Vasco da mesma maneira. No final de uma Copa Mercosul hoje conseguiu essa virada. Tá aí, galerinha. Eu achei que era para ser expulso, sim, o zagueiro do Botafogo. Eu achei que era para ser expulso. Na hora que o jogador do Palmeiras ia seguir com a jogada ele deu uma puxada ali. Era para expulsão, sim. Para de chororô também, né, botafoguense. Cara, eu vou deixar uma pergunta aqui. Qual é a pior situação? A do Flamengo com o investimento que tem não ganhar um título no ano de 2023 ou a do Botafogo que tem 300 anos que não ganha um título e está deixando o título escorregar pelas mãos infelizmente, vou repetir, infelizmente para o Palmeiras. Qual é a pior situação? Eu acho que é a do Flamengo. Cara, do Flamengo é mais vergonhoso na minha opinião. Galerinha, deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações. Bruno Negras. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.